Menina Menina Vem ficar comigo Nos momentos Da vida Preciso Do seu amor Que me faz Tão bem Mas a distância Diz que você Não vem Vou buscar Você Meu céu azul Vou Tocar O seu corpo No Nós dois Ações Vai nascer Vai nascer Um novo Sentimento Mas você Está tão distante O seu amor O seu amor Me faz Tão bem Mas a distância Diz que você Não vem Vou buscar Vou buscar Você Meu céu azul Vou Tocar O seu corpo No Nós dois Ações Sois O seu amor Me faz Tão bem Mas a distância Diz que você Você Não vem Você Vou buscar Vou buscar Meu céu azul Vou tocar O seu corpo No Nós dois Ações Nós dois Ações Nós dois Nós dois Ações Nós dois Ações Nós dois Ações 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 Eu sei Você já não me quer mais Me trocou por outro Me trocou por outro Eu não sei porquê Ah Você não tem sentimento Pensa que o amor É apenas Momentos de prazer Te vi Pra você E esqueci de mim Te dei amor tudo enfim Em nenhum momento E Tu fracassei E agora Recebo em troca Seu adeus Desfazendo todos os sonhos Meus Te amar demais Foi onde eu errei Mas nem por isso Vou te odiar E quando a saudade Bater no seu peito Pode voltar Que estarei a te esperar Que estarei a te esperar Mas nem por isso Vou te abandonar E quando o desejo De um louco amor pintar Venha Sabes bem onde me encontrar Vivo 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 Pra você E esqueci de mim Te dei amor tudo enfim Em nenhum momento Em nenhum momento fracassei E agora Recebo em troca Seu adeus Desfazendo todos os sonhos meus Te amar demais Foi onde eu errei Foi onde eu errei Mas nem por isso Vou te odiar E quando a saudade Bater no seu peito Pode voltar Estarei a te esperar Mas nem por isso Vou te abandonar E quando o desejo De um louco amor pintar Venha Sabes bem onde me encontrar Mas nem por isso Vou te odiar E quando a saudade Bater no seu peito Pode voltar Estarei a te esperar Mas nem por isso Mas nem por isso Vou te abandonar E quando o desejo De um louco amor pintar Venha Sabes bem onde me encontrar Venha Sabes bem onde me encontrar Venha Sabes bem onde me encontrar Venha Estou com saudades De você Estou tão perdido Eu já tentei De tudo um pouco E não consigo Eu pego o telefone E ligo E ele chama, chama E você não responde Eu te procuro Pelas ruas Não sei onde Você se esconde Sinto Sinto o cheiro Do seu corpo E a essência Desse amor Me deixa louco E tão só Me pego a chorar Eu me debruço Na janela Olhando a rua Espero ela Espero ela E ela Nada de voltar Viver sem ela Por aqui Não dá pra dormir Não tem como esquecer O desejo O desejo Queima o meu corpo Por dentro Eu já não aguento Ficar sem você E ele chama, chama E você não responde Eu te procuro Eu te procuro Pelas ruas Não sei onde Você se esconde Sinto o cheiro Do seu corpo E a essência Desse amor Me deixa louco E tão só Me pego a chorar Eu me debruço Na janela Olhando a rua Olhando a rua Espero ela E ela Nada de voltar Viver sem ela Por aqui Não dá pra dormir Não tem como esquecer O desejo Queima o meu corpo Por dentro Eu já não aguento Ficar sem você Ficar sem você Ficar sem você Depois de tudo que houve Entre nós dois, meu amor Eu não consigo esquecer Então me faça um favor Volta pra mim, paixão Toca o meu corpo outra vez Tô te pedindo o perdão Nem que seja a última vez Eu te prometo amar Como você sempre quis Venha comigo morar Eu vou te fazer feliz Eu tenho um ranchinho Num canto da serra A beira mar Pra gente se amar A luz da lua No colo da noite Namorar Pegou o nascer do sol Ouvir o galo cantar Um cafezinho bem quente Um fogão de lenha queimar E viver pra sempre Rir nos seus braços Tomar a Deus e isso não ser só um sonho Eu quero três coisas pra nossas vidas Uma manhã, uma manhã, uma tarde, uma noite Só eu te amo 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 Pegou o nascer do sol Pegou o nascer do sol Ouvir o galo cantar Um cafezinho bem quente O fogão de lenha queimar O fogão de lenha queimar E viver pra sempre Rir nos seus braços Tomar a Deus e isso não ser só um sonho Eu quero três coisas pra nossas vidas Com a manhã, uma manhã, uma manhã, uma tarde, uma noite Só eu te amo 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 Foi numa tarde de verão Você tocou meu coração Eu o seguro em sua mão Nunca mais te esqueci E era lindo o nosso amor Feito a flor e o beija-flor De repente acabou Nem sei por que eu te perdi Eu tenho no meu rosto As marcas do tempo De cada momento Que a gente viveu Tá na minha história Na minha memória Eu não te esqueci Você me esqueceu Foi numa tarde de verão Você tocou meu coração Eu o seguro em sua mão Eu o seguro em sua mão Nunca mais te esqueci E era lindo o nosso amor Feito a flor e o beija-flor De repente acabou De repente acabou Na minha memória Na minha memória Na minha memória Na minha memória Eu não te esqueci Não, não, não Você me esqueceu Eu não te esqueci Não, não, não Você me esqueceu De manhã quando o galo canta A gente entra A gente então se levanta A gente então se levanta A despedida Um beijo, um abraço Eu vou contando Eu vou contando os passos Eu vou contando os passos Pro meu caminhão Ligo os faróis Limpo a neblina Ligo o motor Pra esquentar Depois de bater os pneus Eu rezo Peço a Deus Pra me iluminar E saio a cortar estradas Enfrentando as madrugadas E vou de cidade em cidade Levando saudades Do meu grande amor Sozinho que o meu poçante A cada metro mais distante Lembrando aquele gosto lindo Para mim sorrindo No retrovisor E assim eu levo a minha vida Debaixo desse imenso céu Só vejo a mulher amada Na foto colada Aqui no painel Se a solidão pede carona Não paro Não deixo ela entrar Eu moro mesmo nas estradas Quando vou em casa É pra passear E quando a noite se aproxima Saudade chega e me domina Lá fora os casais amantes E eu no volante Vou rasgando o chão Voando pela pista fora Não vendo a hora de voltar O tempo parece que para Coração dispara Louco pra chegar Piso mais fundo Corto asfalto Pareço um avião no alto Em busca da felicidade Pra velocidade Não tô nem aí Feliz vou voando sem asas Com pensamento lá em casa Naquela que deixei chorando Triste me acenando Quando eu parti E assim eu levo a minha vida Debaixo desse imenso céu Só vejo a mulher amada Na foto colada Aqui no painel Se a solidão pede carona Se a solidão pede carona Não paro Não deixo ela entrar Eu moro mesmo nas estradas Quando vou em casa É pra passear E assim eu levo a minha vida Debaixo desse imenso céu Só vejo a mulher amada Na foto colada Aqui no painel Se a solidão pede carona Não paro Não deixo ela entrar Eu moro mesmo nas estradas Quando vou em casa É pra passear Diz pra mim o que é que eu faço Pra conseguir Pra conseguir Te convencer Se o calor Dos meus abraços Foram feitos pra você Se em você Faltar carinho O mundo O mundo eu tenho Pra te dar Se me quiser Só um pouquinho É só me telefonar Liga pra mim pra dizer Que há tempo me ama Quer ficar comigo E me leva Pra cama Fazer o que O seu corpo E o meu Desejar Diga que Dos meus abraços Você sente saudade E que o nosso sonho Será realidade Foi só um pesadelo E você vai voltar Foi só um pesadelo E você vai voltar E você vai voltar E você vai voltar E você vai voltar Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Que há tempo Que há tempo Me ama Liga pra mim E você vai voltar E você vai voltar Eu tenho medo de tornar Me um homem triste Ao perder você Eu tenho medo da tristeza E batir O peito meu Eu sem você Sou o céu sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco triste Sem destino A navegar em vão Eu tenho medo de perder Você E a tristeza Se apossar de mim A nossa vida é uma estrada Tão comprida Sem você não sei Se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder Você E a tristeza Se apossar de mim A nossa vida é uma estrada Tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Me acostumei com seus caprichos de mulher Não posso te perder Não posso te perder Só o seu corpo unido ao meu corpo Pode me dar prazer Eu sem você Sou o céu sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco triste Sem destino A navegar em vão Eu tenho medo de perder Você E a tristeza E a tristeza Se apossar de mim A nossa vida é uma estrada A nossa vida é uma estrada Tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder Você E a tristeza Se apossar de mim A nossa vida é uma estrada Tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder Aqui, nesse quarto perdido e sem som Lembrando o quanto felizes nós fomos Até você me abandonar Você enchia a minha caixa postal Colava frases de amor e tal E me esperava a noite pra jantar E a luz semi-apagada Você pra mim dançava Beijava a minha boca E de amor tão louca E a noite era pequena De repente amanhecia Você me levava ao portão Esperando o fim do dia Mas quando eu voltei Você estava triste Me falou que não existe Esse amor que eu te dei Diz que ficou comigo Pra esquecer um caso antigo Que quer como amigo Ela se foi e eu chorei Aqui, nesse quarto perdido e sem som Lembrando o quanto felizes nós fomos Até você me abandonar Você enchia a minha caixa postal Colava frases de amor e tal E me esperava a noite pra jantar É a luz semi-apagada É a luz semi-apagada Você pra mim dançava Beijava a minha boca E de amor tão louca E a noite era pequena De repente amanhecia Você me levava ao portão Esperando o fim do dia Mas quando eu voltei Mas quando eu voltei Você estava triste Me falou que não existe Esse amor que eu te dei Diz que ficou comigo Pra esquecer um caso antigo Que quer como amigo Ela se foi e eu chorei Ela se foi e eu chorei E de repente amanhecia Tentei trocar teu corpo Por esse ou aquele outro Vi que não sou capaz Teu colo é sedução E o toque das suas mãos É demais Meu corpo ardendo em chamas Deito e rolo na cama E você Sussurra o meu nome Diz que é o meu telefone E diz que quer me ver Só queria ter uma noite A mais pra te amar Da janela eu vejo a lua Refletindo na rua Trazendo seu olhar A quilômetros de distância A quilômetros de distância Eu fico aqui na ânsia De encontrar você Ficar uma semana Distante de quem ama É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer A quilômetros de distância E a ameaç Tentei trocar teu corpo por esse ou aquele outro Vi que não sou capaz Teu colo é sedução e o toque das suas mãos é demais Meu corpo ardendo em chamas, dei pirrolo na cama E você, sussurra o meu nome, diz que é o meu telefone E diz que quer me ver Só queria ter uma noite a mais pra te amar Na janela eu vejo a lua refletindo na rua Trazendo seu olhar A quilômetros de distância eu fico aqui na ânsia De encontrar você Ficar uma semana distante de quem ama É o mesmo que morrer 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 Criança cheio de esperança, de fé e de vontade Minha irmã me deu um violão e numa canção cantei minhas verdades E saí lá do interior como um sonhador pensando que era fácil E descobri que o fácil não é fácil E entre aspas meu prepácio É o meu mundo de saudade Ainda ouço o grito do vaqueiro lá no pasto e o cavalo a campear A noite quando o sol descia a gente reunia pra tocar e cantar Saudade eu tenho quando ouço uma gaita Pois sei que meu velho se foi Parece ecoar na estrada Sua voz doce na invernada Que saudade do carro de boi Por mais que eu estou no futuro Eu me sinto inseguro e pouco à vontade Rodeado com tantos recursos Cursando até curso pra felicidade É como se eu fosse um objeto E atendesse um projeto Que a modernidade fez Ah, eu queria saber menos Brigar menos Odiar menos Ter menos medo Talvez Ainda ouço o grito do vaqueiro lá no pasto E o cavalo a campear A noite quando o sol descia a gente reunia pra tocar e cantar Saudade eu tenho quando ouço uma gaita Pois sei que meu velho se foi Parece ecoar na estrada Sua voz doce na invernada Que saudade do carro de boi Por mais que eu estou no futuro Eu me sinto inseguro e pouco à vontade Rodeado com tantos recursos Cursando até curso pra felicidade É como se eu fosse um objeto E atendesse um projeto Que a modernidade fez Ah, eu queria saber menos Brigar menos Odiar menos Ter menos medo Talvez Ela me ligou dizendo que o nosso Caso de amor já não existe mais Pediu-me que esquecesse tudo o que passou Pediu-me por favor que a deixasse em paz Até que esquecesse o seu telefone Pra não lembrar seu nome Pra não perturbar Disse que está vivendo numa boa Arranjou outra pessoa e pôs no meu lugar Disse que está vivendo numa boa Arranjou outra pessoa e pôs no meu lugar Pode me xingar, falar o que quiser Eu vou telefonar, eu vou pegar no pé Pode dizer que eu sou um cara de pau Até que sou careta e que não leva mal Mas o que eu não posso é aceitar que ele Tire a de mim sem correr perigo Precisa ter coragem e ser muito macho Tem que ser bom de braço pra brigar comigo Precisa ter coragem e ser muito macho Tem que ser bom de braço pra brigar comigo Ela me ligou dizendo que o nosso Caso de amor já não existe mais Pediu-me que esquecesse tudo o que passou Pediu-me por favor que a deixasse em paz Até que esquecesse o seu telefone Pra não lembrar seu nome, pra não perturbar Disse que está vivendo numa boa Arranjou outra pessoa e pôs no meu lugar Disse que está vivendo numa boa Arranjou outra pessoa e pôs no meu lugar Pode me xingar, falar o que quiser Eu vou telefonar, eu vou pegar no pé Pode dizer que eu sou um cara de pau Até que sou careta e que não leva mal Mas o que eu não posso é aceitar que ele Tire a de mim sem correr perigo Precisa ter coragem e ser muito macho Tem que ser bom de braço pra brigar comigo Precisa ter coragem e ser muito macho Tem que ser bom de braço pra brigar comigo Pode me xingar, falar o que quiser Eu vou telefonar, eu vou pegar no pé Pode dizer que eu sou um cara de pau Até que sou careta e que não leva mal Mas o que eu não posso é aceitar que ele Tire a de mim sem correr perigo Precisa ter coragem e ser muito macho Tem que ser bom de braço pra brigar comigo Precisa ter coragem e ser muito macho Tem que ser bom de braço pra brigar comigo Música Se estou magoado assim, é porque me fez sofrer Se estou sofrendo assim, é porque me faz chorar Você é a paixão e o meu coração sofre de dor Você pisou em mim, me machucou, enfim chorei Mas nem assim me fez esquecer, esse amor é forte demais Dessa vez, toda vez que eu tento me envolver com alguém Os beijos sempre voltam a lembrar de você Meu peito dói, ai ai Pois é assim meu amor, você Algo que ninguém consegue esconder Parece ter um chip da obediência Só de pensar em ter alguém e esquecer você Meu peito dói, ai ai Dói demais Mas nem assim me fez esquecer, esse amor é forte demais Quer saber, toda vez que eu tento me envolver com alguém Os beijos sempre voltam a lembrar de você Meu peito dói, ai ai Pois é assim meu amor, pois é assim meu amor, você Algo que ninguém consegue esconder Parece ter um chip da obediência Só de pensar em ter alguém e esquecer você Meu peito dói, ai ai Dói demais Dói demais Dói demais Música Música No silêncio do meu quarto Eu te procurei Rolo na cama De um lado pro outro e não te encontrei Eu pensei que fosse um sono Fruto da imaginação Eu dormi com a tristeza E acordei com a solidão Afogo minhas mágoas numa lata de cerveja As lágrimas que rolam, molha a toalha da mesa Eu sempre imaginei você tirando a roupa Aí então eu chorei vendo você beijando outra boca Afogo minhas mágoas numa lata de cerveja As lágrimas que rolam, molha a toalha da mesa Eu sempre imaginei você tirando a roupa Aí então eu chorei vendo você beijando outra boca Quantas ligações Pra você voltar Só caixa postal Você desligou o celular As mensagens que eu mandei Você nem visualizou No print estava escrito A nossa história de amor Afogo minhas mágoas numa lata de cerveja As lágrimas que rolam, molha a toalha da mesa Eu sempre imaginei você tirando a roupa Aí então eu chorei vendo você beijando outra boca Afogo minhas mágoas numa lata de cerveja Afogo minhas mágoas numa lata de cerveja As lágrimas que rolam, molha a toalha da mesa As lágrimas que rolam, molha a toalha da mesa Eu sempre imaginei você tirando a roupa Aí então eu chorei vendo você beijando outra boca Bem-vindo amigo aqui na minha casa Senta aqui comigo, meu irmão querido e amado Eu quero te contar de tudo que eu vivi Você é o irmão que eu escolhi O fardo ficou leve, o branco virou neve Amigo, você é o melhor de mim Amigo, é tão bom ouvir o som da sua voz Me toca o coração você falando sobre nós Amigo, eu e você temos tudo em comum Amigo, eu e você somos um Ter você no meu caminho É não seguir sozinho E sem você não vou a lugar nenhum Amigo é pra sempre Um anjo protetor Amigo é muito mais que um defensor da paz Amigo é puro amor Amigo é puro amor Meu irmão querido e amado Eu quero te contar de tudo que eu vivi Você é o irmão que eu escolhi O fardo ficou leve, o branco virou neve Amigo, você é o melhor de mim Amigo é tão bom ouvir o som da sua voz Me toca o coração você falando sobre nós Amigo, eu e você temos tudo em comum Amigo, eu e você somos um Amigo, eu e você somos um Ter você no meu caminho É não seguir sozinho E sem você não vou a lugar nenhum Amigo é pra sempre Um anjo protetor Amigo é muito mais que um defensor da paz Amigo é puro amor Amigo é muito mais que um defensor da paz Amigo é puro amor Amigo é muito mais que um defensor da paz Foi assim que aconteceu De repente o adeus Veio te afastar de mim O meu mundo desabou No instante em que você falou Vai ser melhor assim Do eu te ver indo embora Levando a nossa história A saudade você não levou Como é que eu vou te esquecer Se a solidão vem me enlouquecer Toda noite Toda noite Sem você Eu choro de saudade de nós dois Choro por pensar que talvez nunca mais Seus abraços, seus beijos Mataram meus desejos Nunca mais, nunca mais Sentirei na pele Sentirei na pele o seu calor Ouvirei sua voz Me chamando de amor Por favor me diz Que mal eu te fiz Se tudo que eu fiz Foi te ver feliz Eu choro de saudade de nós dois Choro por pensar que talvez Choro por pensar que talvez nunca mais Seus abraços, seus beijos Mataram meus desejos Nunca mais, nunca mais Sentirei na pele o seu calor Ouvirei sua voz Ouvirei sua voz Me chamando de amor Por favor me diz Que mal eu te fiz Se tudo que eu quis Foi te ver feliz Eu choro de saudade de nós dois Eu choro de saudade de nós dois Choro por pensar que talvez nunca mais Seus abraços, seus beijos Mataram meus desejos Nunca mais, nunca mais Sentirei na pele o seu calor Ouvirei sua voz Me chamando de amor Por favor me diz Que mal eu te fiz Se tudo que eu quis Foi te ver feliz Acho que minha mulher Agora pirou de vez Mas quando eu saio Eu saio de boa Não tenho a intenção De trair a patroa Mas quando eu saio Eu saio de boa Não tenho a intenção De trair a patroa Vou abrir a porta devagar Pra ela não escutar Vou abrir a porta devagar Pra ela não escutar Saio bem cedo Bem devagar Eu saio bem cedo Pra ela não escutar Saio bem cedo E vim chegar agora Amor não me xinga Eu só perdi a hora Saio bem cedo E vim chegar agora Amor não me xinga Não me manda embora Valeu Valeu Alemão do forró Alô meu amigo Eliswagre Tamo junto Valeu Princesa Morena Cabelos cacheados Cabelos cacheados Os seus lábios carnudos Me deixa apaixonado Sabe seduzir E me matar de desejo Eu sonho em ser O dono dos seus beijos Daniela Daniela Onde está você Onde está você Eu preciso te ver Urgentemente Daniela Eu só penso em você Eu sonho com você E de amor Meu coração Meu coração está doente Daniela Onde você está? Daniela Onde você está? Onde você foi morar? Daniela Me dá o seu endereço Que eu vou aí te buscar Daniela Daniela Onde você foi morar? Daniela Se você me ama Me dá o seu endereço Me dá o seu endereço Que eu vou aí te buscar Daniela Daniela Onde está você? Daniela Eu preciso te ver, urgentemente Daniela, eu só penso em você Eu sonho com você E de amor meu coração tá doente Daniela, onde você está? Daniela, onde você foi morar? Me dá o seu endereço Que eu vou aí te buscar Daniela, onde você foi morar? Daniela, se você me ama Me dá o seu endereço Que eu vou aí te buscar Me dá o seu endereço Que eu vou aí te buscar Me dá o seu endereço Que eu vou aí te buscar Eu vou aí te buscar É assim que eu sou Eu não guardo rancor Mesmo quando sou ferido No amor Eu não acredito Que você não sentiu nada Quando toquei o seu corpo No frio da madrugada Aquele amor bonito Que foi acabar assim Depois que a gente fez amor Você diz Que é o fim Porque você não diz logo Que foi um sonho e agora acordou Que nunca mais acontece outra vez Me diz Me diz como esquecer tudo que a gente viveu E entender que o nosso amor morreu Eu prefiro que eu morra Só assim eu te esqueço Só assim eu te esqueço de vez Porque você não diz logo Que nunca mais acontece logo Que nunca mais acontece logo Que nunca mais acontece outra vez Me diz como esquecer tudo que a gente viveu E entender que o nosso amor morreu Eu prefiro que eu morra Só assim eu te esqueço de vez Porque você não diz logo Que nunca me amou Que foi um sonho e agora acordou Que nunca mais acontece outra vez Que nunca mais acontece outra vez Me diz como esquecer tudo que a gente viveu E entender que o nosso amor morreu Eu prefiro que eu morra Só assim eu te esqueço de vez Porque você não diz logo Que nunca me amou Que foi um sonho e agora acordou Que nunca mais acontece outra vez Que nunca mais acontece outra vez Me diz como esquecer tudo que a gente viveu E entender que o nosso amor morreu Eu prefiro que eu morra Só assim eu te esqueço de vez Amei demais você Queria até morrer Queria até morrer Quando me mandava embora Só pra me machucar Só pra me machucar Me fazia chorar Qual homem que não chora Qual homem que não chora Tente Não tem forças Não tem forças pra voltar Não tem forças pra voltar sozinho Tente gostar um pouquinho de mim Tente não me tratar assim Ficar por caridade Ficar por caridade Esse amor pela metade Não quero Não quero Tente enxergar Tente enxergar Eu no seu coração Deixe eu segurar sua mão Com o maior dos sentimentos Se precisar de um tempo Te espero Me sinto um passarinho Que caiu lá do ninho Não consegue voar Não consegue voar Mas é um filhotinho Pequeno e tão fraquinho Não tem forças pra voltar Não tem forças pra voltar sozinho Tente gostar um pouquinho de mim Tente não me tratar assim Ficar por caridade Ficar por caridade Esse amor pela metade Não quero Tente enxergar Eu no seu coração Deixe eu segurar Deixe eu segurar sua mão Com o maior dos sentimentos Se precisar de um tempo Te espero Te espero Tente gostar Tente gostar Um pouquinho de mim Tente não me tratar assim Ficar por caridade Ficar por caridade Ficar por caridade Esse amor pela metade Não quero Não quero Nessa noite ela me ligou dizendo Que o nosso amor Que o nosso amor não foi amor Só de momento Ficou marcado Feito uma tatuagem No coração Ficou gravado Ali pra sempre Do outro lado Percebo que ela chora Pede perdão E entre solos Nos implora Volta pra mim Vem me tirar Da solidão A minha vida Sem você Não tem razão Vem que eu podia te perdoar Mas você me fez sofrer Me fez chorar E agora pelo telefone implora Me pede pra voltar Quem não te quer sou eu O nosso amor não foi amor Foi uma loucura Um sentimento Foi um mal Que não tem cura Entrou nos poros Foi parar no coração E o telefone cai Chamo seu nome Sua voz Não ouço mais Então te peço Por favor Me deixa em paz E não insista Novamente em me dizer Que ainda me ama Eu podia te perdoar Mas você me fez sofrer Me fez chorar E agora pelo telefone implora Me pede pra voltar Quem não te quer sou eu O nosso amor não foi amor Foi uma loucura Um sentimento Foi um mal Que não tem cura Entrou nos poros Foi parar no coração E o telefone cai Chamo seu nome Chamo seu nome Sua voz Não ouço mais Então te peço Por favor Me deixa em paz E não insista Novamente em me dizer Quem não te quer sou eu O nosso amor não foi amor Foi uma loucura Um sentimento Foi um mal Que não tem cura Entrou nos poros Foi parar no coração E o telefone cai Chamo seu nome Sua voz Não ouço mais Então te peço Por favor Me deixa em paz E não insista Novamente em me dizer Que ainda me ama Você não deita mais comigo em nossa cama Se você não mais me ama Você pode me falar Se você conheceu outra pessoa Eu te peço numa boa Pra gente se separar Não aceito sua infidelidade Eu te amo de verdade Não sei se vou me controlar Ver você nos braços de outra pessoa Não sou de chorar Não sou de chorar à toa Mas se eu ver eu vou chorar Você não ama ninguém E nunca vai me amar Você é infiel E nunca vai mudar Eu vou pegar as minhas roupas Por na mala Tranca a porta da sala Que eu não pretendo voltar Me magoou Feriu os meus sentimentos Tô indo embora Mas vou ferido por dentro Vou te esquecer Vou dar a volta por cima Achar outra mulher Menina Sem medo eu vou recomeçar Não aceito sua infidelidade Eu te amo de verdade Não sei se vou me controlar Ver você nos braços de outra pessoa Não sou de chorar à toa Mas se eu ver eu vou chorar Você não ama ninguém E nunca vai me amar Você é infiel E nunca vai mudar Eu vou pegar as minhas roupas Por na mala Tranca a porta da sala Que eu não pretendo voltar Me magoou Feriu os meus sentimentos Tô indo embora Mas vou ferido por dentro Vou te esquecer Vou dar a volta por cima Achar outra mulher Menina Sem medo eu vou recomeçar Você não ama ninguém E nunca vai me amar Você é infiel E nunca vai mudar Eu vou pegar as minhas roupas Eu vou pegar as minhas roupas Por na mala Tranca a porta da sala Que eu não pretendo voltar Me magoou Feriu os meus sentimentos Tô indo embora Mas vou ferido por dentro Vou te esquecer Vou dar a volta por cima Achar outra mulher Menina Sem medo eu vou recomeçar Você foi cruel comigo Com seu jeito estúpido Com seu jeito estúpido Te amar Você me feriu por dentro Mexeu com meus sentimentos Só me fez chorar Você me prometeu o mundo Eu te dei de tudo Eu te dei de tudo E tudo deu em nada Me seduziu e me usou Depois me deixou Sozinho nessa estrada Eu já não sei pra onde ir Sem você aqui estou perdido Eu vou seguindo o meio a esmo Já não sou eu mesmo Tudo sem sentido Eu ainda sonho com você Tocando no meu corpo Na madrugada Acordo sentindo o seu cheiro O gosto do seu beijo E da sua boca molhada O meu coração Quer seu coração Quer seu coração aqui Eu não sei sair desse escuro E nem pra onde ir E na escuridão Seu nome eu chamo Não sei porque tanto te amo Te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu já não sei pra onde ir Sem você Sem você aqui estou perdido Eu vou seguindo o meio a esmo Já não sou eu mesmo Tudo sem sentido Eu ainda sonho com você Tocando no meu corpo Na madrugada Acordo sentindo o seu cheiro Acordo sentindo o seu cheiro O gosto do seu beijo E da sua boca molhada O meu coração Quer seu coração aqui Eu não sei sair desse escuro Eu não sei sair desse escuro E nem pra onde ir E na escuridão Seu nome eu chamo Não sei porque tanto te amo 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 Se você deixar Eu quero Eu quero consertar Eu quero consertar as coisas Eu quero ser o novo homem Que você sonhou Se você deixar Vai ter o maior dos amantes Vou ser muito melhor que antes Vou merecer o seu amor Farei o possível E o impossível Pra te ver sorrir E aproveitando Estou de joelhos Prometo Nunca mais se fazer chorar Eu te acho linda Se tu tá sério E é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda Sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda mungkin Se tu tá sério Linda Sorrindo fica mais linda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Farei o possível e o impossível pra te ver sorrir E aproveitando, estou de joelhos, prometo nunca mais se fazer chorar Eu te acho linda, sua terceira é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda, sua terceira é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda, sua terceira é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda, sua terceira é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Música Não quero lembrar de você Que só me fez sofrer Depois de tanto chorar Não vale a pena lembrar De tanto sofrimento E da minha dor Você foi tudo pra mim Mas não quis cuidar de mim Promessas falsas de amor E um sonho que acabou Vai leve sua tristeza E o seu amor Preciso de alguém Que cuide de mim Que me abrace sim Que queira um beijo meu Preciso de um olhar De um toque nas mãos Sentir meu coração Acelerar com o seu Isso não acontece mais Então esse amor morreu Você foi tudo pra mim Mas não quis cuidar de mim Promessas falsas de amor E um sonho que acabou Vai leve sua tristeza E o seu amor Preciso de alguém Preciso de alguém Que cuide de mim Que me abrace sim E queira um beijo meu Preciso de um olhar De um toque nas mãos Sentir meu coração Acelerar com o seu Isso não acontece mais Então esse amor morreu Então esse amor morreu Meu silêncio quer falar Para você Como dói essa ausência E o que fazer Se escrevo uma história Palavras molham E assim papel manchado Jogo fora Consequências, pensamentos misturados Não consigo mais pensar Não faço nada Rompe a noite É madrugada E eu acordado Cama-fé de um casal Apaixonado Eu já escrevi A nossa história E toda vez Meus olhos choram Com saudade Se você Essa distância Me machuca Fere a minha Força bruta Tá difícil O meu viver A distância Entre a mente E o coração A vontade Perseguindo a emoção É assim Eu e você Outro sol Vai nascer Mas da solidão Não posso Me esconder Consequências Pensamentos Misturados Não consigo mais pensar Não faço nada Onde a noite É madrugada E eu Acordado Cama-fé de um casal Apaixonado Eu já escrevi A nossa história E toda vez Meus olhos choram Com saudade De você Essa distância Me machuca Fere a minha Força bruta Tá difícil O meu viver Eu já escrevi A nossa história E toda vez Meus olhos choram Com saudade De você Essa distância Me machuca Fere a minha Força bruta Tá difícil O meu viver Quantas vezes aqui nesse mesmo lugar Com um beijo Me acordava E jurava Me amar O café na mesa E a sua beleza Se confundia com o sol Da manhã A brigar Eu indo pro ponto Pra pegar o ônibus Você me acenava E jogava um beijo Eu voltava correndo Pra ganhar o beijo Era tanto desejo Ao abraçar Foram bons nossos momentos Que sempre ia lembrar Que sempre ia lembrar Disse que já tinha outro Que amava esse outro Que iria se separar Hoje acordei Hoje acordei Na pior Vi sua foto Na mesa Me bateu Uma tristeza E outra vez De saudade Eu chorei Mais há um ano atrás Você falou Senta aqui Pra conversar Me bateu Disse que Queria um tempo Foram bons Nossos momentos Que sempre ia lembrar Disse que Já tinha outro Que amava Esse outro Que iria se separar Hoje acordei Na pior Vi sua foto Na mesa Me bateu Me bateu Uma tristeza E outra vez De saudade Eu chorei Menina Vem ficar Comigo Nos momentos Da vida Preciso Do seu amor Que me faz tão bem Mas a distância Diz que você Não vem Vou buscar Você Meu céu azul Vou tocar O seu corpo O seu corpo Que se tornou Nós dois Açãs Vai nascer Um novo sentimento Mas você Está tão distante O seu amor Me faz tão bem Mas a distância Diz que você Não vem Vou buscar Vou buscar Você Meu céu azul Vou tocar O seu corpo Nú Nós dois Açãs O seu amor O seu amor Me faz tão bem Mas a distância Diz que você Não vem Vou buscar Vou tocar Meu céu azul Vou tocar Vou tocar O seu corpo Nú Nós dois Açãs Nós dois Açãs Açãs Nós dois Açãs 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 Amém.